Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Dani. Nesse vídeo eu quero ensinar pra vocês uma receita de um potente antifreeze pra todos os tipos de cabelo, gente. Todo tipo, não é só o cabelo cacheado. Esse daqui é o resultado que eu tive. Eu lavei meu cabelo e tinha 93% de umidade. Eu lavei meu cabelo ontem e era 93% de umidade relativa do ar. Então, assim, na minha normalidade, lavando o cabelo numa situação dessa, mesmo que eu usasse meu creme preferido, o cabelo ficaria com frizz. E eu quero mandar um beijo especial pra galera do Amazonas e do Pará, porque eu fiz uma pesquisa e as 30 cidades mais úmidas do Brasil ficam no Amazonas e no Pará, inclusive, com 100% de umidade relativa do ar. Então, vamos lá. Chega de conversa fiada e vamos pro tutorial. Pra esse poderoso antifreeze, vocês vão precisar de uma máscara qualquer, gel de babosa puro, natural e industrializado. Vocês vão precisar de uma vasilha, onde vocês já vão separar a quantidade de máscara que será usada hoje. É uma colher de sopa. E aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar dentro dessa máscara, 3 colheres de gel de babosa puro. Caso vocês tenham cabelo longo, se vocês tiverem cabelos curtos, são 2 colheres de sopa de gel de babosa, que devem ser misturadas na máscara. Lembrando que o gel de babosa tem que ser puro, pode ser o gel de babosa natural, melhor ainda, né, se você tiver uma plantinha em casa, ou se você puder comprar as folhas pra extrair o gel de babosa. E aí, você mistura bem na máscara, porque o gel de babosa, lembrando que o gel de babosa é o grande segredo dessa máscara, é ele que tem o grande poder antifreeze. E se vocês tiverem já em casa uma máscara de babosa, vocês podem usar ela, mas vocês terão que adicionar o gel de babosa puro dentro dessa máscara de babosa. E aí vocês colocam, se vocês tiverem uma máscara que já é de babosa em casa, vocês colocam 2 colheres de sopa de gel de babosa, caso seu cabelo seja longo, e 1 colher de sopa de gel de babosa, caso seu cabelo seja curto. E você pode também fazer essa máscara só com gel de babosa puro. Eu prefiro fazer em creme, porque no meu cabelo faz mais efeito produto em creme. Então, meninas, acabei de lavar o cabelo, enxuguei com a minha toalha de microfibra, que ajuda a evitar o frizz no cabelo. Se você não tiver uma camiseta de algodão, pode ajudar também a evitar o frizz. Aí eu separo a primeira mecha de cabelo, onde eu vou enluvar essa máscara poderosa, e vou fazer isso no cabelo todo. Vou pegando mecha por mecha e vou enluvando o produto. E depois que eu terminar de passar no cabelo todo, eu vou desembaraçar o cabelo. Agora eu vou cortar o vidro, porque senão vai ficar muito longo. Mas reparem aí como é que eu tô enluvando. E agora, meninas, até mais. Então, meninas, acabei de passar o produto no cabelo todo, desembaracei. Agora eu tô colocando minha tolquinha de plástico e vou esperar o produto agir por no mínimo uma hora. E agora vamos para as considerações finais do vídeo. Então, gente, eu costumo deixar de uma hora ao tempo que rolar. Ontem eu deixei de três horas a quatro horas no cabelo. E aí, quando eu fui enxaguar, eu tirei o excesso. Eu tirei, digamos que, 90% da máscara eu tirei. Deixei aqueles 10% ali no cabelo, sabe? Eu não tiro todo o produto, a máscara. E eu faço também outras coisas, né? Para ajudar meu cabelo. Durmo com a touca de cetim. Tá velhinha a minha touca. E eu não pentei o cabelo, né? Porque eu tenho o cabelo cacheado. Mas se você tiver que pentear o cabelo, se tem cabelo liso, usa um pente de madeira que isso também vai ajudar bastante, sabe? Faça, gente, façam e depois coloquem aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é muito, muito show para os dias de umidade. Muito, muito show. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um joinha se você gostou e se inscreve no canal.